Fala rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui gostaria de falar pra vocês Já tá rolando a nossa ripa de uma palha de 12 mil jardas dos Prys Rapaziada, a linha top pra caramba, a linha que eu costumo usar aí em combate E é claro né rapaziada, junto com essa linha vocês vão ganhar também aí um total de 100 pipão Tudo recortado rapaziada, olha a quantidade de pipa que tem aqui E isso tudo por apenas 25 centavos mano Vou tá deixando o primeiro link aqui da descrição pra você ir direto lá e já participar Com apenas 25 centavos cara, você já pode concorrer a toda essa premiação Dá só uma olhada nos papéis aí ó, que a gente tem dos pipão galera Olha só, que da hora, esse do Y aqui ó mano, dessa antiga aí, do X ó, olha isso E lembrando que o resultado é dia 10 de maio, beleza rapaziada? Dá essa boróia e participa, primeiro link aqui na descrição Lembrando aí a vocês aí ó, vai concorrer a essa linha brava pra caramba Então mano, não tem essa de quem comprar mais, somente o sorteio Então mano, quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar Tá aqui o primeiro link da descrição, vai lá e participa, tamo junto Fala rapaziada, começando mais vídeo aí pra vocês ó, aí Birani é atrás, Paulinho aqui ó Tamo indo pra Xipo rapaziada, marimbinha aí já Xipo é de pipa grande, os moleques tão brincando aqui no campo de coruja Cheio de pipão isolado, deixa eu dar a volta pra outra rua rapaziada Tá aqui nessa rua aqui ó Mentira Caraca, aí você vai jogar da flor Ih, achei uma pipa gente, olha aqui gente, olha a pipa que eu achei gente Cadê o moleque lá, o moleque olhando? É dele mesmo Aí, tozão mano, olha Vamos embora, vamos embora Paulinho, vamos embora Paulinho Não, acho que como é que vão aparar, Paulinho Tem que correr muito filho Tá tempo ainda, vamos para o setor Acho que essa mandada não Acho que ela vai aparar, tá doida Pegaram, eu falei Eu falei que a gente era pra tá na outra rua, cara Aí ó O bom que a linha vai passar aqui, pô Pra dar pra tacar marinho Aí rapaziada, virando aí ó Branquinha Versus a preta lá, eu acho Eu acho, né O problema é que essa comemora tá no meio do caminho, cara Olha aqui Bora filha, agora vai bater filha, esquece ó Aí Pegou Pegou não, vai pegar, vai pegar Pegou aqui Bora, bora, bora Bora, bora Tá com muita linha, mano Tá com muita linha, mano Tá aqui, cara É dele, é dele Aqui, ó Tá com pouca linha Tá com pouca linha, ó Vai na porta da rabiola, porta da rabiola, cara Bora, bora, bora Vai, tia Vai, tia Vai, tia Peguei, peguei, tia Vai, aqui Cara Aqui Puxa, puxa Tu pegou na marinho, me pegou na linha Tu pegou na marinho, me pegou na linha Moleque, de marinho, bora, acerteza Na moral, filho Tirou, anda Aí, rapaziada Recorte ficou certinho, mano Abelão Aí Abelão Será que vai? Já tá caindo, já tá caindo, filho Bora, bora, bora Puxa, puxa Pegaram, mano Aí, rapaziada Aí, ó Aí, ó Puxa, puxa, ó Tem o tempo que a gente tentou pegar ainda, agora Abelão Aí, tá virando aqui, ó Cadê o Mateus? Aí, o Mateus virou Mateus virou, hein Espera aí, espera aí Vai ter cruze aqui Vai ter cruze Mateus tirou óbvio e aí ele tomando calma não agora não dá não pegou puxa 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 pega vem vem abraçando vem abraçando aí veio vem cuidar da caixa d'água pede aí o moleque vai pegar ali ó aí o moleque ainda tem que vai esperar o que é o menor pega aí menor como é que vai esperar pô sabia como que vai ter atirar que tá maluco o cruzão e aí 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 já passou passou a ponta lá você braba menor foi ó aí bonito olha para não não para 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 não e aí e aí pegou pegou eu vou voar mas vocês tem que largar puxa e puxa então corta melinha tá vendo a a pipa e aí e aí e aí não virou 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 aí puxa 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 falar na rua lá com meter a mão já meter a mão para ele vai lá vai lá vai lá o maneiro a pipa mano o maneiro mas a rapaziada verde ó verde a branca encaixou cruz aí aí em cima de nós dois hein aí rapaziada cruzão a para não e menor eu falei mas tá vendo a linha o moleque vai parar filho vou ter que botar no outro daqui mano bota daqui ó do outro lado que eu quero falar por isso que eu ia falar por isso que eu ia falar por isso que eu ia parar na passa eles é que os cara abrir o cruz eu peguei aquela do pra mim ainda já qual e aquela velha tinha reto com a 6 sei Eu cheguei ali, ele ia dar um escalar na rua. Já é minha, já, fi. Ali mesmo, para. Ai, rabiola, deu ruim. Tá vindo, rapaziada. Aí, ó. Parei logo. Veio mesmo. Quem leva? Pode parar só pela rabiola, hein? Aí, rapaziada. Olha o peso, fi. Ai, tá muito peso. Pode cortar, hein? Cuidado, hein? Muito peso, rapaziada. Ela rodou lá. Acho que ela vem, acho que ela vem. A violão, rapaziada. Aí. Tá doido. Tá doido. Ai, deu mole. Quase que eu fui, mano. Ai, a verde. Finalzinho da rabiola, fi. Pontinha. Aí. Ô, Paulinho. Desembola lá pra minha pipa. Ali, ó. Só desembola. Finalzinho da rabiola, fi. Pontinha. Aí, tirou onda. Aí. Aquela branquinha lá. Ah, não. Aquela daqui, né? Eu já tinha parado, cara. Eu já tinha parado, cara. Eu parei ela lá em cima, pô. Aí, rapaziada. Tá cheio de linha, mano. Vai, 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 vai. Aí, rapaziada. Só graba recortada aí, ó. Ah, não vai dar. Vai dar não, vai dar não. Vai, 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 vai. Lá, galinha. Lá, galinha. Ai, xzão. Cadê, cadê? Ai, aberta. Aqui, ó. Arrasta pra direita, já. Arrasta pra direita. Puxa a máscara. Tá muito isolado, velho. Aí, rapaziada. Eu tô de menos, eu tô de menos Dá pra parar não Eu ia parar, pô Foi mal, foi mal, foi mal Aí rapaziada, outra voada Puxa, puxa, Paulinho Aí rapaziada, só assim, ó Ô menor, pega a galinha aí pra tu Olha aí rapaziada, só braba Só assim aí rapaziada, deixa eu ver como é que fica Tudo de vir pra grande Olha a xepa, filho Falei cara, botou nota, tem nó que manda aqui, filho Rapaziada, aí ó, mais um, hein Tá por aí já, mete o braço, filho Mete a mão não, hein Mete a mão não, hein Vai, puxa, puxa, puxa Pô, muita linha, filho Abriendo aí, ó, já puxa, Paulinho, puxa, Paulinho, puxa, Paulinho, cara A tua linha vai cortar ele, quer ver, ó Ó Aí rapaziada, ó Só acho que não pegou, mano Tirou, olha, parou mais uma Aí, recortada, mais uma recortada, rapaziada Aí, ó Cheio de linha Muito, muito, tá maluco, filho Tá doido, mano Não tá pipa na para Muito rápido, rapaziada Uma atrás da outra, mano Aí Ó É igual É melhor, é mais bonito, viado É mais bonito Aí, virou, virou aqui, aqui, ó Joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ah, deu mole, mano Caraca Rasgou o Komi Hato Tô de menos Komi Hato, ia parar ele Bobeira mesmo Caraca, o Moose atravessou o Komi Hato Olha, filho O peixinho pegou ele Peguei na linha dele, mano Boa Muito Serol, filho Olha lá Cruz credo Mais uma aí, ó Pra nós, ó Aí Boa, dá pra covado aqui, ó Pegar a Xepa aí A Xepa vai tentar pegar ele Vou pegar a Xepa Vou pegar a Xepa, vou pegar a Xepa Me intrometo mesmo, mano Voei, voei Tenta parar as duas Não dá não Aqui, ó A biola dela aqui, ó Vai na minha, vai na minha Que dá, vai na minha que dá Já deu já, ó Ah, para no finalzinho No finalzinho aqui, ó Vai, vai, joga, joga Vai, vai, vai pra lá Vai pra lá Ah, saiu a outra, mano Tirou onda e trouxe a minha Cara, eu não entendi Eu acho que eu olho tanto direito Eu acho que eu devo ter sido, mano Só sei que eu brassei pra cima Pra picar da paro dele Vai, bota a tua já Já lança, já lança Azul voou, azul voou Ah, Comirado vai parar a Azul, ó Comirado tá parou, Comirado tá parou Vai embora, vai embora, vai embora Bora, rapaziada Vim de novo a da A, hein Aí, ó Voou, boa Cuidado com a linha, mano Peraí que tem que rodar na minha rabiola, mano A pipa tá saindo da paro Tá saindo, mano Saiu, ó Rabiola lisa, mano Cara, tá de sacanagem, cara Puta, perdi essa pipa Tá cheio de linha, mano Voltou não, voltou não Sai, 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 sai Sai, sai, só para, só para Deixa eu parar, tô demais Pô, não tá lentinho aqui, ó Tá cheio de linha ela, mano Eu vou trazer, se eu conseguir trazer, eu te dou Se tirar o Volap Vai tirar sim Mano, na moral, se esse moleque puxar o Volap Puxa aí Poxa aí Poxa aí, se arrebenta pra cá Eu vou lá, filho Duvido Aí o balão Tirou onda, mano Tirou onda Você pôr a linha Tá rolando a nossa rifa De uma palha de 12 mil jardas Dos praias, rapaziada A linha top pra caramba A linha costuma usar Aí em combate E é claro, né, rapaziada Junto com essa linha Vocês vão ganhar também aí Um total de 100 pipão Tudo recortado, rapaziada Olha a quantidade de pipa que tem aqui E isso tudo por apenas 25 centavos, mano Eu vou tá deixando o primeiro link aqui da descrição Pra você ir direto lá e já participar Com apenas 25 centavos, cara Você já pode concorrer a toda essa premiação Dá só uma olhada nos papéis aí, ó Que a gente tem Dos pipão, galera Olha só Que da hora Esse do Y aqui, ó Mano, das antigas Aí, do X, ó Olha isso E lembrando que o resultado é dia 10 de maio Beleza, rapaziada? Dá essa boróia e participa Primeiro link aqui da descrição Lembrando aí a vocês aí, ó Vai concorrer a essa linha brava pra caramba Então, mano, não tem essa de quem comprar mais Somente o sorteio Então, mano, quanto mais você comprar Mais chance você tem de ganhar Tá aqui o primeiro link da descrição Vai lá e participa Tamo junto